Estamos de volta com o Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record TV Cristina, para todo o sul do estado de Santa Catarina. Agora são 13 horas 38 minutos. Participe! 9, 8, 8, 18, 19, 38. Agora é hora de estreia. Nós vamos apresentar a primeira dica da série sobre drinks de inverno. O bartender Tiago Licastro preparou bebidinhas, gente, maravilhosas, que esquentam mesmo. E eu tenho certeza que você vai amar. Ah, imagina quando receber visitas especiais, né, e preparar um drink diferente. A gente vai arrasar, né? Prepara para anotar tudinho. Vem comigo! O inverno está chegando e eu estou aqui para aprender, é claro, te ensinar alguns drinks que são perfeitos para a época mais gelada do ano. Às vezes a gente fica preso ao vinho, que é uma bebida que esquenta, que é ótima, propícia para o inverno. Mas quem vai nos ajudar nessa missão de aprender drinks mais diferentes, aí mais aprimorados, para aproveitar o inverno de 2023, é o Tiago, que já está aqui do meu lado e que vai me ensinar agora nessa missão, né, Tiago? O que a gente tem hoje para aprender em relação aos drinks? Bom, hoje nós vamos trazer alguns coquetéis mais propícios para esses dias frios. Hoje especificamente uma releitura de um coquetel chamado Irish Coffee, então vamos aproveitar o cafezinho quentinho e fazer um coquetel para desfrutar o friozinho. Que legal, é uma bebida quente, então, né? Exatamente, quente. Perfeito. Vamos preparar, então, quais são os ingredientes que a gente usa nessa receita? Nós vamos usar o café, café já quentinho, pode ser um espresso ou um café coado. Vamos usar um whisky, de preferência o irlandês, mas também podemos alterar trazendo whisky nacionais. Vamos utilizar também um creme de leite e açúcar. O interessante é que depois de separar os ingredientes é que não precisa ser exatamente aquele ingrediente específico, né, Tiago? Exato, exato. Pode trazer os similares. No nosso caso, vamos usar açúcar mascavo, mas pode ser algum outro tipo de açúcar ou adoçante. Estaremos utilizando o creme de leite, também não há necessidade, você poderia tirar o açúcar e o creme de leite e entrar com chantilly, que já é doce, já dá essa cremosidade. E no caso do whisky, desse coquetel específico é o irlandês, mas nós vamos fazer com outro tipo de whisky para trazer mais acessibilidade para o coquetel. Legal, bora então? Bora. Então, primeiro eu vou fazer o creme que vai compor o meu coquetel. Eu vou usar o creme de leite, que é um fácil acesso para todo mundo, mas poderíamos usar qualquer outro ingrediente. E é interessante, eu vou bater ele na coqueteleira para ele aerizar e com isso ele poder ficar flutuando no coquetel. Então a gente bate bem ele. Isso aí, ele já aerizou, já está no ponto que eu preciso. Então, agora vamos para o coquetel. Eu vou usar aqui uma xícara, né, que a alça ajuda comer um coquetel quente, facilita o consumo. Então, na xícara eu vou adicionar mais ou menos 3 quartos da xícara de café. Vou pegar a nossa colherzinha de barba larina, que é um pouco menorzinha. Eu vou adicionar duas colheres de açúcar mascavo. E vou aproveitar a temperatura do café, que ajuda a dissolver melhor o açúcar. Whisky. Com a ajuda de um dosador, se não tiver um dosador, pode ser um copinho de tequila, que ele tem em torno de 40 a 50 ml. Então, vou estar adicionando aqui 40 ml de whisky. E agora, o nosso cremezinho. Mais uma agitadinha. Ele ficando aerizado, ajuda com que o creme fluture no topo do coquetel. Para trazer cremosidade para ele. Sobe. E, por último, vamos ralar uma canelinha no topo. Para dar um charme. Libera aroma. E é isso. Isso aqui é a nossa releitura de Irish Coffee. Que legal. E é um drink que dá para tomar à tarde, dá de aproveitar o café que sobra do dia. É um drink bem versátil para esse inverno, né, Tiago? Muito bom. E, além dele quentinho, ajuda a aquecer bastante. Que legal. Essa, então, é a nossa dica de hoje. É a Irish Coffee, uma versão aí, a brasileirada que o Tiago nos ensinou. E nos ajudou a aprender uma ótima dica aí para o inverno que está chegando. Para você se aquecer com um drink super especial. Tchau, Gi. Que charme, né, pessoal? Nossa, olha só que bebida mais charmosa. Obrigada, Tiago. Gente, amanhã tem mais. Até sexta-feira, muitas bebidinhas maravilhosas. Para esquentar, para degustar. Você que recebe visitas vai arrasar, hein? O pessoal vai sair falando bem.